Estamos de volta, faltando apenas 10 dias para o curso de Teresina. As lojas especializadas no aluguel de fantasias já renovaram os estoques e a espera dos foliões. Zan Viana e Marcelo Cavalcante foram lá conferir quais as fantasias mais procuradas e como é que está a expectativa dos comerciantes para essa data. A gente confere agora. O curso do Zé Pereira de Teresina está bem próximo. Acontece dia 23 de fevereiro. Este ano, a novidade é que a Prefeitura de Teresina vai premiar as 10 melhores fantasias dos foliões que preferem se divertir mesmo na avenida, no chão. O valor? Mil reais. Então, mais um motivo para caprichar na produção e cair na folia. Esta loja de fantasias no centro de Teresina disponibiliza 8 mil fantasias para aluguel. Para quem não investe na criatividade e quer mais praticidade, é uma opção. Com essa novidade de que terá premiação para as melhores fantasias, as pessoas já começaram a vir, a procurar mais a fantasia e alguns trazem até ideias de criação, de inovar na fantasia por conta dessa premiação e trazem modelos para a gente estar confeccionando. Entre as fantasias mais procuradas estão as de super-heróis, principalmente de super-herói dos filmes mais recentes, como Aquaman, que está alugada, e Pantera Negra. De personagem das séries de TV também tem muita procura, como os Vikings e Casa de Papel. Para as garotas, as fantasias de sereia são campeãs. Para as crianças, o gerente da loja destaca uma criação especial. Este ano a gente trouxe, desenvolveu uma coleção voltada para crianças, para as meninas principalmente, onde a gente traz sereia, traz a boneca LOL e traz toda a versão dos personagens, que até então são masculinos, a gente traz ele na versão feminina, para as meninas, para que elas possam, já desde pequena, compreender esse empoderamento feminino e que possam se ir para as avenidas, que possam se divertir e que elas cresçam com essa consciência de ocupação de espaço enquanto meninas. Outra opção para quem está sem criatividade e quer gastar pouco e sair fantasiado no carnaval, a loja está com um bazar com peças à venda. Os preços são bem acessíveis. O que não faltam são opções para pular o carnaval com muita cor e humor. Estamos de volta e o assunto agora é empreendedorismo. E para falar com a gente sobre esse tema, a gente recebe a jornalista Cleane Leal. Ela que vai estrear um quadro aqui na Rádio FM O Dia, a partir de segunda-feira, que vai tocar sobre esse assunto, sobre empreendedorismo. Olá Cleane, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia News. Olá, tudo bem, Maiara? Bom dia para você e bom dia a todos os telespectadores da TV O Dia. Cleane, a partir de segunda-feira, os ouvintes da FM O Dia vão contar com o quadro de empreendedorismo. Conta para a gente qual a formatação do quadro, O que é que você está levando para os ouvintes da rádio nesse quadro de empreendedorismo? Pronto, a gente estreia o quadro no dia 18, segunda-feira agora, no programa Foco do Dia, com o Berg. E a gente, nesse quadro que se chama Quadro Empreender, a gente vai falar de diversos assuntos sobre a arte do empreendedorismo e sobre o ato de empreender. A gente sabe que o mercado de trabalho, Maiara, tem se movimentado muito e que as pessoas têm buscado ao longo do tempo sempre, quem já tem uma empresa, empreender um pouco mais, quem não tem, precisa dessa coragem para estartar os seus projetos. E a gente chega nesse quadro exatamente com essa proposta, de mostrar histórias de sucesso, de mostrar algumas entrevistas com empresários de sucesso que tenham uma história bacana para contar, que possam, inclusive, até encorajar algumas pessoas que estão com os projetos engavetados e guardados e que precisam dessa força e dessa experiência dessas pessoas para que possam estartar os seus projetos. Pronto, Clane, conta para a gente a ideia da criação desse quadro. A FM o Dia, só lembrando aqui aos nossos telespectadores, a FM o Dia ilustreou agora recentemente, na semana passada, e está aí trazendo vários quadros, vários programas de segunda a sexta aqui na rádio FM o Dia. A ideia do quadro de empreendedorismo, ela surgiu a partir de onde, Clane? Na verdade, por ser jornalista e por ser assessora de comunicação, hoje a gente tem um relacionamento muito largo com alguns empresários por conta que hoje fazemos assessoria para quase 30 empresas. Então, isso nos mostrou inipossibilidades de colocar um pouco as experiências que a gente tem ao longo dos dias. Eu costumo dizer, às vezes, que no final do dia, que eu passo por quatro reuniões, em quatro empresas diferentes, em quatro segmentos, a gente sai com uma bagagem gigantesca, porque a gente aprende, porque a gente ensina e porque a gente divide. Então, o quadro surgiu, primeiramente, da coragem de ter aceitado. O quadro empreender, ele é um ato meu em empreender, porque é uma proposta realmente muito nova e eu acho que o primordial de tudo isso foi essa convivência, como eu te falei, com alguns empresários e que fez com que eu aceitasse esse desafio. E, principalmente, também porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Então, eu precisava ajudar em casa, eu precisava manter os meus estudos. Daí, eu resolvi trabalhar. O meu primeiro emprego foi em um supermercado de Terezinha, onde eu trabalhava pesando frutas. E, a partir daí, eu comecei toda uma história de evolução e crescimento profissional e que me faz, hoje, encher os olhos para falar sobre empreendedorismo, sobre coragem, sobre romper barreiras e sobre inovar. diante de um mercado de trabalho tão competitivo e tão moderno que vem a cada hora se reinventando. Lembrando, né, Clane, que as segundas, também, o jornal impresso, o dia, tem um caderno empreender que também já toca nesse assunto, né? Já incentiva, já fala de histórias de sucesso. O que é que os teresinenses, os piauienenses, e até fora também, traz cases de sucesso também de outros estados e até de outros países, né? Que é faltado também para o empreendedorismo. Isso. Inclusive, o nosso quadro na rádio, a gente pode dizer que ele vai ser um casamento perfeito com o jornal. Com o que já existe, com o que já é sucesso, a gente chega só para alcançar ainda mais, né, essas pessoas, uma vez que a gente vê que o rádio, ele vem novamente em sua ascensão, ele volta realmente com força total, e a gente vai fazer exatamente essa casadinha perfeita entre o caderno empreender e entre o nosso quadro na rádio, também, que vem com o nome empreendedor. Empreender, que vem com muitas novidades, que vem com muitas dicas, vem com muitos exemplos, com muitas superações e que vai ser super legal de ouvir. Os ouvintes que quiserem propor sugestões, quiserem tirar dúvidas, propõem até entrevistas, contar suas histórias, como é que eles podem estar fazendo para interagir também contigo? Pronto, eles podem, eu vou disponibilizar o número do meu WhatsApp, né, onde eles podem estar mandando essas sugestões, podem estar entrando em contato a qualquer momento, e também o nosso e-mail, né, o meu e-mail que é cleanileal, arroba gmail.com. Através desse e-mail, eu vou poder estar recebendo todas as mensagens e dando o retorno a cada um que enviar essas propostas para a gente, essas sugestões, essas histórias de sucesso, e que a gente vai ter todo o prazer de reproduzir. Pronto, então está todo mundo convidado a partir de segunda-feira. O programa Foco do Dia, ele é exibido na rádio, na rádio FM, o dia de segunda a sexta, a partir das seis horas da manhã, vai até oito horas. Então, dentro do programa vai ter o quadro da Cleane, né, o Empreender, e que vai estar abordando esse assunto empreendedorismo. Então, vale a pena, o quadro da Cleane vai ser todas as segundas, né, na rádio. Às sete horas da manhã, você vai poder conferir essas histórias, de sucesso, ouvir dicas, sugestões e, quem sabe, ser estimulado, né, a ser um empreendedor aqui na nossa cidade. Exatamente, quem sabe, descobrir novos talentos, né, empreender, inovar e entrar todo mundo aí numa nova era, né. Então, isso é muito importante. Então, eu espero vocês, todos os ouvintes, né, da rádio 92.7 FM, o dia, né, pra acompanhar com a gente o Foco do Dia, na segunda-feira, a partir das sete da manhã, a gente vai estar com o quadro, mas o programa começa às seis e vai até oito com o Berg. Pronto. Então, eu te agradeço a sua presença aqui, Cleane. Obrigada. Vamos ficar aí acompanhando também, quando tiver, quem sabe, a gente traga alguém aqui também, pra estar conversando aqui com o nosso dia. Sim, na hora, a partir de agora, a gente só vai empreender. Com certeza. Obrigada, Cleane. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real, você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais ao meio-dia, tem Rota do Dia. E, em seguida, Nájula Fernandes traz os principais destaques do dia, com o Dia News, primeira edição. Então, você já sabe, fica ligadinho e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho